Bom, temos duas notícias boas e duas ruins. A primeira boa é que eu tô chegando. A segunda boa é que eu vou ter um ponto de referência pra frear. Agora, a primeira ruim é que eu não vou conseguir passar ele. E a segunda pior ainda é que provavelmente eu vou bater tentando. Vambora, bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco. Vamos largar. A Fórmula 1 2019 é do fundo do baú. Alguns, muitos meses que eu não... Opa, já perdi a segunda posição aqui. Muitos meses sem gravar com esse jogo. Mas, né? Por que não? A temporada de 2020 tá totalmente afetada pelo coronavírus. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Rapaz, vai ser difícil. Nossa. Vai ser difícil acompanhar, hein? Não lembro. Não sei como que eu fiz o segundo tempo. Não sei como que eu tinha feito o segundo tempo nesse qualifier. Fiquei... Rapaz. Rapaz. Verstappen está na minha frente. O Hamilton em primeiro. Eu aceitaria terminar em terceira essa corrida tranquilamente. Eu aceitaria. 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 Até que eu estou acompanhando, tá bom. Segunda volta são 20 voltas, cara. Quais são as chances de eu terminar essas 20 voltas sem bater? Ok, entrando na volta 3 agora. O DRS foi ativado. Nem lembro qual botão que eu aperto para ativar o DRS. Eu tinha atualizado o jogo para as pinturas de 2020, mas para o modo carreira aqui eu fiz um... Eu fiz aquele negócio na Steam de recuperar os arquivos originais. Porque é mais legal o modo carreira com os arquivos originais. Desgaste na combustão interna. Vou perder potência daqui a pouco. Nós temos uma solução... Vamos acessar o DRS e gastar um pouco dessa energia. E gastar um pouco dessa energia. Vamos acessar o DRS e gastar um pouco dessa energia. Vamos acessar o DRS. Tenta passar ele no túnel Vamos ver se eu consegui ir bem aqui Não foi, não. Não tem DRS aqui? Não tem. Achei que tinha. É agora, hein? Fui! Maravilha de manobra! Ai, ai, ai! Eu ia conseguir seguir agora sem ter uma referência na frente. Olha! Duas horas para ultrapassar e eu faço cagada e perco. Eu vou comboiar ele aqui. Eu estou ficando sem referência na hora de correr sozinho. Faz muito tempo que eu não jogo em Monaco com o F1 2019. Por mais que eu conheça a pista, sei de cor o traçado, mas o ponto de frenagem está bem devagar ainda na minha cabeça. É agora. É agora. É agora. É agora. Eu vou fazer isso. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. E agora. Olha que foda, né? Para o box, para o box! Entre nesta volta! A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 5,6 segundos Ok, hora dos pits Você acha que você consegue ultrapassar? Assure ele e as fatores de ultrapassagem Não esqueça, venha para o box nessa volta! Uh! Meu Deus! Foram 6 voltas! Caramba! Liberar! Liberar! Ok, foi um bom pit Eu tenho bastante energia, vou usar tudo no alto aqui Mas acho que vou perder algumas posições no pit, não sei não Essa foi a última parada, não temos mais paradas programadas Eu estou em último Tomara que eu não erro nenhum ponto de frenagem Tomara que eu não erro nenhum ponto de frenagem Estou sentindo o carro ficar fofo Vamos ver quanto eu consigo ganhar agora de recuperar de posição. Vamos ver se ele está na minha frente. Ele estava na minha frente antes, eu voltei ok. Voltei em uma posição muito parecida, eu acho. Pelo menos com relação a ele. O carro à frente vem pelo carro à frente. O carro à frente cumprindo os médios. Eu também estou com merda, querido. Eles também estão dando uma coitadinha ali, viu? O carro de trás entrou na box e colocou os médios. O carro de trás confere os médios. P8 Ai! Nossa! P7 Olha o Williams na frente. Que beleza, hein? Aumentando o IRS aqui. Aumentando o IRS aqui. Nossa! Não vai pros PITs! Ai! 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 Eu cheguei totalmente. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 9,1 segundos. Ah, eu vou tentar passar esses dois, cara, senão eu tô ferrado. A passagem estúpida ali, eu já tive piores. Eu tô sentindo já, cara. Agora o bicho pega. Sem ninguém pra mim dar uma referência de frenagem. 5ª posição. Não queria ter perdido tanta posição assim, não. Meu Deus! O combustível está mesmo muito bom. Você está controlando bem. 11 voltas de 20, cara. Acaba logo essa corrida. A diferença com o carro da frente é de 3,5 segundos. Ok. Tô chegando. É uma Force Índia. A Apex naquela curva ali. A Apex naquela curva ali é bem tardia. Pra conseguir bastante velocidade. Pra parte do túnel. O que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Vou fazer. O que eu 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 vou fazer. de referência para frear agora a primeira ruim é que eu não vou conseguir passar ele e a segunda pior ainda que provavelmente eu vou bater tentando vamos ver então E aí usar o BRS não vai foi lindo foi lindo pelo menos não tem mais pitch tem segundo nossa que cagada tudo bem isso ai não influencia em nada agora o Hamilton destruiu na frente sem tempo estou com 43% de ERS quando chegar nos 60% eu vou deixar no médio por enquanto está no baixo não oh meu Deus Monaco é foda o combustível está tranquilo vou deixar a mistura rica eu acho que eu consigo ir até o final assim opa não 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 nossa não 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 vou olhar o retrovisor não 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 A asa está... Pula, mas é difícil. Não apareceu nada, né? Não dá nessas partes que precisam de um pouquinho mais de aerodinâmica. Penúltima volta. A asa está... 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 Nossa! Vai ser um milagre agora. 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 Vai ser um milagre. Sempre por dentro. Nossa! O Hamilton acabou já corrido. O que aconteceu? Nossa! Acabou a gasolina. Bela corrida! Estamos contentes com esse desempenho. Nossa! Não sei o que aconteceu. Não sei se acabou da gasolina. Tá bom. Quinto lugar. Que ódio dessa pista, cara. Meu Deus! Aproveitar a estratégia de ficar longe dos problemas. Tudo deu errado no final. Eu comecei a ficar nervoso, cara. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos... Ah, meu pai do céu. O Hamilton teve dia de Ayrton Senna. Pelo amor de Deus. Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo. Uma vitória merecida da Mercedes. Caramba! É o Albon que tá ali na... Na Red Bull, né? Ah... Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Com certeza o Sebastian Vettel chamou a minha atenção durante a corrida de hoje. Foi uma prova incrível. Eu terminei em dito ainda, vai. Nem vem. O Carlos Sainz terminou em oitavo. Enquanto isso, a Renault sobe na tabela com um bom desempenho desse fim de semana. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhem conosco na próxima. Senhores, é isso aí. Espero que tenham gostado. Ah... Deu tudo errado no final, cara. Tá vindo bem pra caramba. Tá vindo... Em segundo... Ah... Monaco não... Monaco não perdoa, cara. Monaco é foda. Eu comecei a dar um toquinho ali. Você começa... O carro começa a sair de frente. Por mais que seja... Pouquinho, já começa a sair de frente. Aí uma coisa leva a outra. Aí você começa a ficar nervoso e a pressão. E eu fico com mais pressão em corrida offline do que corrida online. É impressionante. E foi no que foi. Mas tá bom, cara. Quinta posição em Monaco, pilotando uma McLaren. Chiculdade no 100%. Tá bom. Tá legal. Beleza? Espero que tenham gostado dessa volta ao Fórmula 1 2019 modo carreira aqui. Vou tentar continuar. Agora que passou o Monaco, que é a pista mais chata do campeonato. Vamos ver que a gente consegue avançar aqui também. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.